Olá pessoal, esse daqui é um Voyage 1.6, ano 2015. Nesse parágrafo aqui, já temos duas parábolas, né? E essa variação aqui, temos a neblina, né? Neblina dupla. Então, bora pela traseira do Voyage. Então, essa daqui é a traseira do Voyage, né? Uma traseira bem simples, comum. Então, vamos lá ver o espaço interno. Vamos. Então, esse daqui é o espaço interno do Voyage. Nós temos aqui cabeça para quem vai nas pontas. Aqui temos cinto para quem vai nas pontas. E no meio é somente abdominal. Vamos falar do acabamento da porta. O acabamento da porta aqui é tudo plástico duro, normal. Aqui temos uma saneta para abrir a porta. Aqui temos o puxador. E o vidro dessa versão aqui é somente a manivela. Então, pessoal, os passos para o joelho. Cabe aqui uns quatro dedos. Vamos ver aqui na cabeça. Cinco dedos. Estou extremamente confortável. Então, bora para frente. Motor super bem confiável. Com a manutenção barata, né? É um carro que vale muito a pena hoje em dia. E tem um bom espaço interno também. Esse daqui é um motor urbano de 100 EA-111, que zera 104 cavalos no etanol, 101 na gasolina e a rotação máxima de 6 mil giros. Vamos falar do acabamento da porta. Aqui é tudo plástico duro, normal. Aqui temos tecidinho, né? Aqui temos dois vidros elétricos dianteiros e a trava dos vidros. Vamos falar do volante. Volante aqui, normal, sem forração em couro. Nós temos aqui chamada de telefone. Aqui temos a tela multimídia para você mexer aqui. Aqui temos saída de ar. Aqui temos uma tela multimídia que o dono colocou. Aqui temos o ar, ar-condicionado, gelado e ar-frio, né? Aqui temos luz, neblina e o botão para você abrir o porta-mala. E aqui temos a tomada de volts. Aqui temos o outro porta-copo, né? Então vamos falar da manopra de câmbio. Olha aqui, galera. A manopra de câmbio é super bem precisa, né? Você engata a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Esse daqui é um câmbio MQ200 da Volkswagen com o gato todo o preciso. Quando você engata, você sente encaixando.